Gabriel Santana Gabriel Santana, amorzinho Guime Faixão, amorzão Marília Marília Não tenho opinião Sapato Sapato é meu best Fred Qual deles? Fred e Bruno Fred e Bruno, best friend Fred e Nicasso Best friend também Gustavo Gustavo da... Kay Da mãe dele Eu conheço ele assim Gustavo da Kay, ué Eu vou mentir Não tem contato Não, dá um adjetivo Ah, colega de reality Cowboy Colega de reality Não tenho troca Tem que falar assim Filha da puta Não, não vou meter É influência É influência, né? É influência Tina, você tá em pior que o Manoel Gomes É, você tá em pior que o Manoel Gomes Gustavo da Kay Gustavo da Kay Influência Influência Paula, blogueirinha Blogueirinha Tô em cima do muro Vamos melhorar Cadê os potes? Não tem potes Não tá adiantando Vamos trazer os potes A Gisele vai fazer o Marga Contoura Marga Contoura Bote os potes aqui pra ela Ah, é psicóloga E você vai ter que falar Eita, verdade Indiferença Mentiroso Vetezeiro Bora, traz aí Eu vou fazer Verdadeiro Quem? Amanda Best Não Não Você tem que escolher Esses daqui Não tem que botar, né? Esses daqui É Verdadeiro, indiferente Vetezeiro e mentiroso Caraca, vamos lá Amanda Verdadeiro Bruna Grifal Verdadeira Aline Aline Não sei, tá indiferente Larissa Verdadeira Ricardo O Facinho Vetezeiro Marvel Marvela Verdadeira Kay Indiferente Gustavo Indiferente Fred Nicássio Verdadeiro Fred Bruno Verdadeiro também Guime Verdadeiro Sapato Sapato Verdadeiro também Tem que ter mais aqui, gente Tem mesmo, mas eu não tenho dinheiro Pra pagar mais pot Marília Marília é indiferente Gabriel Santana Verdadeiro Gabriel Fop Verdadeiro Saraline Eu vou botar o Fop no Vetezeiro Muito É Saraline Saraline Verdadeira Mas ele fez um Vete errado, né? Coitado É Paula Paula Aqui Vetezeiro Blogueirinha, né? É Christian 50 tons Indiferente Black O Black tá ficando Vetezeiro Cada dia mais Dometido Indiferente É sobre isso? Melhor Deu uma equilibrada? Deu 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 Uma equilibrada Hoje você trabalha Não só como modelo Mas também como influenciadora, né? Você trabalha na internet Pós BBB O que que mudou Na sua vida? Porque você contou pra gente Que você teve Uma certa Dificuldade Por isso que você Já tive Se inscreveu Aconteceu realmente O que eu precisava Essa questão das pessoas Por mais prematura Que tenha sido Eu não sei Se você considera assim A minha passagem No reality As pessoas conseguiram me ver E tudo que eu já trabalhava E sim Intensificou Né? Como modelo Hoje eu faço Muito mais desfile Quanto eu Comparado anteriormente Continuo sendo A melhor mãe possível No meio desse caos Tenho feito Várias publi Graças a Deus E eu acho que O tempo que eu fiquei Trabalhando em CLT Fazendo isso Pra outras pessoas Pra outras marcas Vendo briefing Disparando e-mail Planejamento Calendário Sabe? Tudo isso relacionado Algo por trás Ele me deu um aval Eu consigo Vai quebrar tudo? Eu sempre faço isso Isso me deu Um certo preparo Pra correr atrás do tempo Por mais que a minha saída Tenha sido prematura Eu tô trabalhando Com marcas muito legais Tudo direcionado Os valores meus Como pessoa No que eu quero construir Como carreira E eu tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Tenho trabalhando de noite Com uma equipe fantástica Com meu casamento Aí ó Eles já trabalhavam Comigo antes E foi muito bom Vocês já participaram Em reality Sabem como é que é o pós Né? A gente fica meio Conturbada Foi uma merda É sempre uma merda Da gente entender Quem tá no barco Quem não tá Quem tá surfando Quem tá com a gente Pra quando chover E aí eu tô muito feliz De ter os meninos Comigo até Eu já amo vocês Beijo